No Redifes dessa semana, você acompanha as ações de pesquisa e extensão das universidades de todo o país. A Universidade Federal de Lavras avaliou o impacto de um programa de atletismo realizado com crianças que têm transtorno do espectro autista. Um estudo da UFMG alerta, dietas caninas à base de carne crua elevam em quase 30 vezes o risco de contaminação por salmonela. Tudo isto e muito mais no Redifes desta quinta, às 9 da noite, no canal 15 da NET e no fcm.br barra tvcampus. Até lá!